Boa noite, galera do canal, hein? Brincadeira da semana, né, Laurinha? Você tá por aí? Tô por aqui, ó. Onde é que você tá? Deixa eu ver. Caraca, Laurinha, nós pegamos demais esse urso demais, Laurinha. Olha lá na mesa. Olha isso, Laurinha. Olha aqui dentro. E esse saco de 200 litros tem 100 peba, Laurinha. Olha. Não, ele tem 100, né? Ele tem 150 peba aqui dentro. Olha lá, Laurinha, o tanto que nós pegamos. Olha ali, de eletrônica, aquele saco de eletrônico, Laurinha. Nossa Senhora. Olha o outro. Cachorrinho que nós pegamos aquele dia no vídeo. Olha o outro, Laurinha. Olha esse outro aqui. Olha esse outro. Que pinguizão. Olha ali. Olha ali, Laurinha. Olha esse outro aí, que tamanho. Tem até aqui, ó. Olha aqui. Mostra aí. Abre aí. Galera, é muito bicho. Que é isso aí? Tem safari aí, panda safari aí dentro. Mostra pra galera aqui do canal. Pandinha safari de lantejou, Laurinha. Galera, via shop tá lá. E eu mostrando os bichos aqui. Olha aquela aranha de oiuda. A gente pegou de tudo, hein? Chaveirão aqui, Laurinha. Chaveirão no outro saco ali, ó. Chaveirão, é? Pega esse. Olha, eu vou por aí. Não, aqui tá quente. Pega aqui, lá de cá. É isso aí. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Olha só, Laurinha. É muito bicho. Olha, tem uma sacola aí com Halloween aqui também, ó. Olha só, olha só. Ai, meu Deus. Se você perdeu aí, Halloween aqui no outro saco, junto com o bicho. Olha só. Halloween com coleção Ted. Olha ali, chaveirão. Vou pegar o chaveirão aqui, ó. Peguei. Toma, Dino. Peguei, Dino. Cuidado, Estuca. Segura. Mostra aí pra galera do canal. Chaveirão. Chaveirão. Galera. E comemoração aqui, ó. Olha aí, Hugo. Saga das Pelúcias, hein. Um salve aí pro Hugo dar salve. Calma, deixa eu falar pro Hugo. Um salve aí pro canal Saga das Pelúcias. Churrasco pra você, hein, Hugo. Via Shop tá lá. Atrás da Casa Amarela. É o Via Shop, aqui as luzes. Churrasco aí pro Saga das Pelúcias, que chegou a mil inscritos, hein. E aí, Hugo. Mil inscritos de mil. Isso aqui, ó. Foi a brincadeira da semana, hein. Olha aí, rapaziada. Os menininhos aí, meus seguidores mirins. Olha aí a brincadeira da semana. Isso aqui vai tudo embora, tá. Tô separando que amanhã um homem vai vir buscar tudo aí. Já foi tudo pro cara lá. Amanhã vai buscar. Vocês lembram da outra vez. Olha esse peixe. Um peixe que você achou aí no meio? O que mais que tem nessas tesouras aí? Acha coisa boa aí, Laurinha? Olha o que eu achei aqui. Um chaveirinho. Chaveirinho zóio do filhotinho. É um chaveirinho tartaruga. Nem eu tinha visto ele aí, hein. Eu gostei. Você gostou dele? O que mais tem nessa brincadeira, hein. Hoje você pegou na Big Truck lá da Mega Plus. O que você pegou lá hoje? Ah, gente, vou mostrar o que eu peguei. Fica aí. Olha, gente. A Laurinha pegou, gente. A Laurinha pegou dois. Não agarra só. É vídeo novo que tá vindo por aí, hein. Laurinha pegou. Laurinha, mostra pra galera do YouTube. O que você pegou? Eu peguei agora. De uma marca roda, peguei essas duas. A Laurinha pegou, a garra pegou assim, depois levou. Levou as duas de uma vez? Uhum. Rapaz, cê é braba demais, moça. A mulher elástica. A boneca elástica. E a Minei. Tudo numa garra só, não foi que cê pegou? Foi. E fala com a galera que o vídeo vai vir pra provar, não foi? Foi. Olha ali, vamos ver o que cê acha aqui nesse meio aqui desse monte de bicho. Vamos virar a carne aqui do churrasco do Hugo, né? Da Saga das Pelúcias aí, né, galera? Saga das Pelúcias, mil inscritos. Parabéns, Hugo. Parabéns aí aos seguidores do Saga das Pelúcias e a todos os seguidores, né? Dos demais canais que tem aí, né? Pra rapaziada seguir, né? Somos exemplo aí pra muita gente. E eu fico feliz quando eu vejo pessoas crescendo no mundo da Pelúcia aí, cada dia mais e mais. Oi, amor. Aqui, ó. Outra, outra aranha zoiuda? Caraca, velho. É essa aranha de Halloween, cê sabe, né? Sabe. O que mais tem aí? Olha o unicórnio de paetê, lantejou-la. Gente, olha que eu desenho que eu fiz, gente. Olha que eu desenho. Cê tá desenhando aí lua? Ó, meu pai fez sol. Caraca, meu boné tá ali. Olha só. Aqui. Ó, de lojinha. É o da LOL que nós comprou pra você? É. Rapaz, o que é isso? O que é isso agora? Ô, Laurinha. Mostra pra turma do canal aqui, saco ali de eletrônico, ó. Acho que tem uns negócios ali, hein? Rapaz, tem uns negócios aqui pra chover. Ai. Olha só. Cachorro eletrônico, Laurinha. Gente, eu encontrei um dinossauro. Cê encontrou um dino aí? Eu encontrei um cachorro eletrônico. Cadê o dino? Cadê? Caraca. Manda um salve pra galera pra gente continuar o churrasco do Hugo aqui, da Saga das Pelúcias. Gente, curte no vídeo. Deixa o like. Eu vou mostrar a base, gente. Eu já tenho uma coleção de chaveirinho. É mesmo? Cê tem uma coleção de chaveirinho também, né, Laurinha? Sua? Uhum. Que você mesmo montou com os outros que cê pegou lá na máquina? Rapaz, Laurinha, gente. Tá pegando, Laurinha. Ela tem cinco anos. Tá pegando muito bicho aí. Já, já. Em breve ela vai tá me substituindo. Que o papai tá aposentando, tá? O papai não tá dando muita conta, mas não. Tô aqui, não é isso. O que que tu vai fazer aí? O que que tu vai achar aí nesse pacote, menina? Tá escuro aqui pra galera do canal. Tá faltando luz pra nós. Ô, Hugo. O Hugo tá deixando queimar a carne aqui, gente. O Hugo da Saga das Pelúcias tá deixando queimar a carne. O Hugo não tá aí na churrasqueira, não. Ih, baixou o ídolo Zalicanto. Olha aí, Hugo. Você tá deixando a carne queimar, hein? Vai, não vai. Ó, o Hugo deixou a carne queimar aqui, ó. Da Saga das Pelúcias. E aí, o que que é? Ah, não. E esse aí é um mini. Esse não foi nessa semana. E esse aí caiu lá dentro, viu? Esse é da prateleira do papai. Esse é raro, menino. Não deixa esse bicho cair dentro, não. Pega outro, outro desse da semana aqui, ó. Olha aqui, que monte. Vai ver que tem mais aí dos novos. Rapaziada, o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou... Tem, tem. Eu vou encerrar com a galera aqui, Laurinha, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E a intenção foi só mostrar a brincadeira da semana aí pra galera, né? Uma casinha simples e humilde do Mudica. Uma varandinha aqui. E nós estamos fazendo churrasquinho aqui, comemorando aí os mil inscritos da Saga das Pelúcias, né? Gente, mais! Pegou mais? Meu Deus do céu! Ah, Laurinha! Então, galera, fiquem com Deus aí. Pegadores de pelúcia, manda um salve pra todos os inscritos. Dá tchau pra galera do canal. Gente, ó, amanhã de novo vamos gravar. Nós vamos gravar amanhã à noite? Amanhã! Promete vídeo pros meninos do canal, pras crianças, pros adultos, pra vovó, pro vovô, pra mamãe, pra pai e pra toda criança de todo o Brasil. Olha, esse é um raro, hein? Menina, ô Laurinha, você tá pronta? Você tá escondendo meus bichos aí? Eu vou ficar de olho nesse pacote aí, tá? O homem vai buscar isso amanhã, vai levar meus bichos raros tudo embora. Esse aqui não é não, esse aqui é a coleção do unicórnio. Não, eu não puse aqui dentro. Ah, Laurinha! Eu tô de olho na senhora, hein? Então, galera, é isso aí, um salve, né? O amigo que vai buscar, tá aí, né? Os bichos indo embora. E nós agradecemos a todo mundo aí. Gente, gente, olha aqui. Isso daqui, ó, eu tenho mochilinha desse? Tem? Tem. Você é braba demais, hein? Ok, vamos despedir da galera, a carne vai queimar do Hugo. Dá tchau pra galera. Tchau, Garela. Dá um like. Tchau. Muito like. Cuidado aí, menina. Tchau. Tchau.